O Léo não tem a menor condição de passar nem na porta de São Januário. Ele não pode pegar o Leme Jacarezinho, que passa ali por São Januário. Não pode. Nem entrar no ônibus. Mas o Léo é titulado Vasco, capitão do Vasco. O Ramon Dias, que eu tenho muitas críticas e continuo tendo, e agora tenho até dúvidas sobre o caráter dele, pelas últimas atuações dele desde a sua saída do Vasco, o Ramon Dias disse que o Léo não poderia ser titulado Vasco. Por falta de opção com o próprio Ramon, o Léo voltou a ser titular. O Ramon Dias disse que o Maicon não servia para o Vasco. Pediu, inclusive, para o Maicon ser negociado. Por falta de opção, ele teve que voltar a utilizar o Maicon. Então, falando apenas do atleta, nós temos que respeitar o ser humano, respeitar a pessoa, inclusive na hora da crítica. Tem que criticar sim, tem que pedir a saída sim, mas com respeito. Só que o Léo não é jogador para o Vasco da gama. Ano passado eu me assustei muito. E aí, o cara não é frágil porque ele chora. Mas o Léo, ano passado, mostrou que estava também fragilizado psicologicamente. Porque a toda a derrota do Vasco, ele ia falar e ele não conseguia falar. Ele começava a chorar. Então, chorar não é ruim. Sim, mas tem momentos em que você é um representante, você tem que passar uma... Por mais que você esteja fraco por dentro, tem que passar uma imagem de força. E é claro que você tem que chorar também, mas não falam disso. Mas o Léo, ano passado, além de estar mal tecnicamente, estava muito mal psicologicamente. E ele não é jogador para o Vasco. Ele não é jogador para o Vasco. Como o Maicon também não é. O grande problema é que nos últimos anos o Vasco se acostumou a ter jogadores comuns. Jogadores de nota 5, jogadores de nota 6 e tentar fazer esses caras na nota 10. Com a força da torcida, com a posição de anuário, mas nem sempre funciona. Então, ele tem essas sondagens. Chegando a alguma coisa concreta, eu acredito, Pimentel, que seria muito bom para o Vasco deixar o Léo seguir a vida dele e também seria bom para ele. Porque o ambiente para ele não existe mais. Pode ser que melhore daqui a 4, 5 jogos, ele começa a jogar muito. Mas hoje ele não tem ambiente. E principalmente depois, derrota para o Flamengo. O cara tem que chegar mais cedo no CT porque queriam dar nele. O Maicon, a mesma coisa. Então, não tem mais ambiente. Se o Léo, a partir de agora, acertar 10 e errar 1, ele vai ficar marcado só pelo erro dele. Então, se chegar à proposta, Santos, Série B, Goiás, Série B. Acho que o Goiás vai subir, tem até mais chance de subir do que o Santos. O Santos começou a dar umas patinadas. E quando o grande patina, a pressão é muito maior. O Goiás tem um dos seus maiores investimentos dos últimos anos. Montou uma equipe de maneira diferente esse ano do que eles vinham pensando até os anos passados. Então, se tem proposta, chegou do Goiás, chegou do Sport, chegou do Santos, analisa. E acho que o Léo precisa respirar novos ares. E o Vasco também precisa ter outras opções. O Léo Pelé, Pimentel, ou o Léo, acabou. O ciclo dele no Vasco passou. E assim, reforçando, sempre falamos aqui. Ele nunca foi esse grande zagueiro que o Vasco, ou que o torcedor do Vasco, quis acreditar que ele era. Longe disso.